Para você que assistiu o vídeo anterior sobre dieta anti-inflamatória e pôde observar que aquilo que a gente coloca para dentro todo dia na alimentação é o que está inflamando o nosso corpo, levando a gente a ter sintomas que a gente nem imagina que pode ser uma inflamação crônica. Então, se você quer saber os próximos passos sobre essa dieta anti-inflamatória, aqueles alimentos que vão ajudar você a desinflamar, a dar esse primeiro passo, vem comigo que eu vou te explicar. Bom, nós vimos que a dieta anti-inflamatória, ela precisa dar aquela limpada no nosso corpo. O objetivo principal é que aqueles sintomazinhos que nós sentimos, como às vezes uma dor de cabeça crônica, uma infecção de repetição, um mal-estar, uma má digestão, um intestino que não está muito legal, todos esses pequenos sintomas do dia a dia, que a gente sempre toma um remedinho e esse remedinho joga para debaixo do tapete, todas as principais causas desses sintomas, porque o remédio é para remediar, mas não vai tratar a causa. Então, a gente hoje vai falar o que eu deveria fazer, já que eu tenho que tirar todos aqueles alimentos que foi dito no vídeo anterior, para começar a desinflamar o meu corpo. Bom, então eu falo para vocês que o primeiro passo, se eu acordar de manhã, eu tenho que colocar ativos, eu tenho que acordar as minhas enzimas, as minhas bactérias que vão participar dessa digestão. Porque se eu tenho que começar a mastigar bem, o alimento precisa chegar no meu estômago de forma que ele funcione bem e todo o processo da digestão seja perfeito. E isso faz parte também para desinflamar o corpo. Então, pela manhã, sempre comece com um a dois copos de água. Gelada? Não! Água em temperatura ambiente. Gente, se puder água morna, com um pouquinho de limão, não precisa um limão inteiro para começar, porque tem gente que começa, ah, vou começar meu shot, aí bota um limão inteiro. Não precisa, tá? Porque isso pode causar uma reação inicial, mas não é da gastrite, nada disso. Mas é uma reação inicial, é uma coisa que você não estava acostumado. Comece em pequenas quantidades, então espreme um pouquinho, um meio limãozinho, um quarto de limão, numa água morna, e tome ela primeiro e aguarde um pouquinho para tomar. No seu café da manhã, nós já vimos que não vai ter aquele pão comum, né? Pão com glúten, não vai ter biscoitinho, torrada. O que a gente vai colocar? Ou você vai fazer algumas receitinhas, que pode pegar aqui mesmo no YouTube, tem várias, em vários canais bons. Você pode fazer isso, ou até mesmo você vai comer raízes, como eu tinha falado anteriormente. Vai comer um aipim, uma batata doce, vai tomar o seu café sem exagero, vai tomar chás, vai tomar durante o dia, pode comer ovos, e vai ficar fazendo esse tipo de alimentação, com farinhas sempre sem glúten, né? Atenção, farinha sem glúten. Ah, mas eu posso comer um pãozinho sem glúten? Pode. Pãozinho sem glúten, ok. Sem leite também, porque lembra que a gente está tirando leite? Isso aí vai poder. Chegou no intervalo da manhã, o que você vai fazer? Você vai tomar um chá, que vai funcionar como antioxidante no seu corpo. Então, quais os chás maravilhosos para eliminar muitas toxinas do corpo? Chá de orégano, chá de alecrim, chá de tomilho, e chá de dente de leão. Essas ervas, vocês podem misturar até, e pegar, fazer o seu chazinho. Uma xícara de chá, uma colher de sobremesa rasa. Pronto. Isso já fez a xícara do seu chá, você pode tomar quente, gelado. É remédio, gente. Não é para ser gostoso. É remédio. Remédio natural e barato. Bom, tomei esse chazinho no intervalo. Também posso complementar com a minha água de gengibre. Lascas de gengibre dentro da água, não tem mistério. Lascas de gengibre dentro da água, vou tomar o dia todo. Vou fazer meu ovinho, minha cúrcuma no ovo. Está vendo? Tudo isso tem ativos. Ativos naturais, gente, que a natureza dá para a gente, e a gente não está usando. A gente vai no remédio caro, a gente vai no remédio pronto da farmácia, e não usa alimentação como fonte de combate às doenças inflamatórias e aos nossos sintomas. Outra coisa importante. Chegou a hora do almoço, então eu já falei que a gente vai comer pouca proteína animal, vai evitar, a princípio, o mínimo possível, a ingestão de carne vermelha, especialmente, e não vai usar óleos inflamatórios. A gente vai usar azeite, a gente pode usar um pouquinho de manteiga de coco, de óleo de coco, azeite também, óleo de linhaça, óleo de abacate, tem os outros óleos que são até mais caros, pode ser usado. Mas, gente, o azeite, azeite virgem, pode ser usado até para refogado. O azeite extra virgem que não, a gente come cru na salada. Então, a gente vai fazer lá os nossos refogados, os nossos legumes e verduras, à vontade, não tem nenhum que eu diga assim, não come esse legume, não come essa verdura. Não, você come todo, bem higienizado, você vai fazer esses legumes e verduras, com pouca carne. Aí vai dizer, ah, mas eu adoro arroz, eu posso comer arroz? Pode, o arroz não é inflamatório para você, pode comer, cuidado só para as pessoas que têm resistência insulínica, pessoas que estão diabéticas, tem que ter cuidado com isso, ou que tem gordura no fígado também, né? Não pode abusar do excesso de carboidratos, tá? E o feijão? Olha, o feijão, que são os grãos em geral, a gente evita um pouco nessa fase que a gente está, nas duas primeiras semanas da dieta anti-inflamatória, a gente não usa os grãos, grão de bico, feijão, lentilha, ervilha, por quê? Porque os grãos, eles são muito ricos em lectinas, lectinas é uma proteína desenvolvida pelos vegetais como forma de defesa, tipo, não me toque, sabe? E isso, só que essa lectina, ela não é reconhecida no nosso corpo, então ela pode chegar lá no nosso intestino e inflamar, já que nós estamos inflamados, né? Então, nesse princípio, a gente retira os grãos, tá, pessoal? A gente não usa. Bom, sobremesa, a fruta, ora, maravilhosa, a gente só tem que comer uma fruta, rica em vitamina C, rica em fibras, eu vou comer a minha fruta lá, na hora do almoço, como uma sobremesa. Chegou a hora do lanche, ah, eu posso fazer, como é que fica, doutora, aquele bolinho que eu gostava tanto de comer de tarde? Você vai fazer um bolinho sem glúten? Ah, em vez de açúcar, você pode usar, estevel, xilitol, eritritol? Ok, você pode fazer, existem muitos bolinhos sem glúten, sem leite, tá, gente? Pode usar o caldo de fruta, ou o leite vegetal, porque você também pode fazer de manhã, quem conversa assim, poxa, mas de manhã, eu gosto tanto de tomar uma vitamina, você pode fazer a sua vitamina, fruta e leite vegetal, leite de coco, leite de amêndoa, leite de castanha, tá, leite de aveia, tudo isso você pode usar. Então, nesse lanche também você pode fazer, por exemplo, ah, está na época do abacate, eu quero fazer um creme de abacate, vou fazer com leite vegetal, tudo bem, ok? então assim, nesse lanche você pode, aí, sei lá, aqui era uma torradinha sem glúten, quero tomar um chazinho, vamos de novo, independente do seu lanche, nós vamos colocar de novo, aqui na parte da tarde, mais uma xícara daquele chá, que eu falei para vocês, tá, orégano, tomilho, alecrim, dente de leão, misturados ou separados, você vai tomar de novo uma xícara aqui à tarde. Na hora do jantar, é, pode ser exatamente igual ao almoço, ou uma sopa, olha, sopa é uma coisa de alta digestibilidade, porque ela só vai ter legumes e verduras, né, você não precisa botar proteína, carne nessa sopa, durante essas semanas da dieta anti-inflamatória, tá, até melhorar bem os seus sintomas, e você toma essa sopinha, à noite, ah, posso fazer um mingau, as pessoas mais velhas gostam, posso fazer um cremezinho, como eu falei, com leite vegetal, pode fazer, tá, pessoal, só não pode ser usado, o glúten, nada, nenhuma farinha que tenha glúten, ok, mas pode fazer, tá, e quando comprar aveia, preste muita atenção, peça aveia sem glúten, no supermercado, aquela aveia que a gente compra, vocês podem ler lá na embalagem, que está escrito, com traços de glúten, então, a gente quer dar uma limpada, vai no produto natural, e, consiga comprar a sua aveia sem glúten, tá, não é que a aveia tenha glúten, mas é uma contaminação cruzada, então, acaba tendo traços desse glúten, e a gente não quer colocar isso agora, para não confundir o corpo, e a gente quer dar realmente essa limpada, tá, à noite, depois lá do jantar, que eu também posso comer a fruta como sobremesa, vocês podem usar chás, né, os cremezinhos que eu falei de fruta, se quiser, com leite vegetal, ou a fruta com canela, maravilhoso, né, as frutinhas com canela, porque a canela é um anti-inflamatório, durante todo o período do dia, aquela água com gengibre, água com limão, água com galho, de manjericão, de hortelã, de alecrim, tudo isso pode estar participando desse dia, quanto mais você ingerir, ativos, que a gente chama que são essas especiarias, ou essas raízes, como o cúrcuma, gengibre, né, quanto mais isso entrar no seu dia, melhor, melhor para o seu corpo, melhor para as suas células, melhor para as suas enzimas, e as suas bactérias, em geral, tá bom, pessoal? Então, se você, tem alguma dúvida, você deixa o seu comentário aqui, se você ainda não se inscreveu do canal, faça isso agora, porque a gente vai continuar falando muito, sobre essa inflamação crônica, muito dessa melhora, do nosso corpo, da nossa máquina sagrada, e que a gente tem essa condição, através da natureza, da alimentação, faça isso, siga esses passos, que eu tenho certeza, que você vai melhorar, e que depois você vai deixar, um testemunho aqui para mim, tá bom, pessoal? Então, até breve, que a gente vai falar, muito mais, como a gente vai desinflamar esse corpo, tá bom? Até mais!